Como eu fiz mais de 2 mil reais em uma semana usando um aplicativo que eu ainda não vi muita gente falando por aqui E esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer pra vocês Eu tenho esse vídeo daqui das 9 fontes de renda que eu tenho, onde eu falei por cima de todas elas, né? Tem pouco menos de um ano que eu postei esse vídeo no canal e atualmente eu tenho 13 fontes de renda E muitas das coisas são coisas que vocês também podem fazer em casa pra ter uma renda extra 99% das coisas que eu faço estão relacionadas ao mundo digital, né? A internet não é mais o futuro, é o presente e quem não se atualizar vai acabar ficando pra trás Tanto se você tem um negócio físico, se você trabalha com lanches e você vende no iFood, que é uma coisa que tá relacionada na internet Eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro que eu alugo pra turista É uma coisa física, mas como eu consigo administrar aqui da Alemanha? Que é uma plataforma que ficou famosa, que é o Airbnb, que as pessoas vão lá pesquisar Então tudo de alguma forma tá conectado na internet E cada vez mais no nosso país, pelo menos, os trabalhos tradicionais estão ficando muito desvalorizados Você faz uma coisa que tem trabalho braçal, você tá lá 8 horas por dia, 5 dias por semana, às vezes até 6 dias, né? Pra no final do mês ganhar um salário que não condiz com todo o tempo que você investiu naquilo E se você investir da maneira certa, você consegue tirar mais do que o salário que você tá fazendo ali e deixando uma outra pessoa rica É importante falar isso, que às vezes muita gente associa a fazer renda com a internet, ter redes sociais com muitos seguidores E não necessariamente tá associado a isso, gente E também não precisa você largar o seu serviço amanhã e já começar a trabalhar com a internet Você pode começar fazendo uma renda extra, né? Como é que eu consigo fazer 13 coisas diferentes? Organizando direitinho? Dá pra fazer Imagina fazer em uma semana uma renda extra como eu fiz de 2 mil reais pra, sei lá Fazer uma compra no supermercado com tudo que você quer Inclusive foi isso que aconteceu com o Anderson, que era um rapaz que ele tava passando dificuldade E aí ele conseguiu com a internet fazer uma renda extra que possibilitou ele de ir no mercado e falar pras filhas Ó, pega tudo que vocês quiserem É uma história muito bacana que eu vou compartilhar com vocês no final do vídeo Também vou dizer como é que ele conseguiu Então, gente, agora vamos lá Poxa, você fica 3, 4 horas aqui no YouTube e não pesquisou como você poderia fazer dinheiro com o YouTube Ou o que tá mais fácil no momento, fazer dinheiro com o Instagram ou com o TikTok O Kawai também Eu fiz uma experiência no Kawai de 3 meses É porque assim, eu também não consigo fazer tudo Eu poderia ter 20, 30 fontes de renda, mas não tem como fazer tudo Por que eu tô falando de TikTok? É porque a ideia tem a ver com TikTok Se talvez depois de assistir esse vídeo você vai falar Hum, o Fernando tá ansiosa pela dica, mas não tem nada a ver Eu não consigo fazer isso Como, por exemplo, esse negócio que o pessoal tá fazendo Live NPC Eu podia fazer live NPC, mas é uma coisa que não condiz nada com o que eu tô disposta a fazer Ah, enfim, vamos lá, gente O nome do aplicativo se chama Sound Me Que basicamente te paga pra usar as músicas no seu vídeo Não precisa ser de música nova A produtora do Chris Brown quer que uma música dele volte à tona Que todo mundo use, que vire uma trend Eles vão pagar pra poder usar essa música no vídeo e criar uma trend É um vídeo que você não precisa falar, você só vai usar a música Normalmente, 60% das campanhas não tem tema Você posta o que você quiser e só usa a música Pode ser um videozinho de você numa viagem, de você em casa Um vídeo fazendo maquiagem, qualquer coisa Eu vou dar vários exemplos, vou mostrar como fazer na prática E se você já tem mais de 10 mil seguidores Já tem a sua conta monetizada no TikTok Isso não influencia em nada Você vai ganhar com o aplicativo Você também vai ganhar com a monetização no TikTok Ah, Fernanda, eu tenho 10 seguidores Tem 200 seguidores Todo mundo, não tem limite Não precisa ser influenciador Você só precisa ter uma conta no TikTok Aí você vai dizer Ah, eu já usei esse aplicativo E só ficava aparecendo campanha de 1,34 pra mim Pra mim também, gente Aparece muita Inclusive a campanha que está aqui hoje Hoje de manhã eu acordei e tinham duas campanhas Você tem que entrar no aplicativo todos os dias De manhã, de tarde, de noite Se sai uma campanha que te interessa, já aceita Essa campanha aqui, ela vai até o dia 5 de outubro A outra campanha que apareceu pra mim de manhã Ela ia até o dia 10 de outubro Só que se muita gente aceitar Eles têm um budget, né? Um valor máximo que eles vão pagar Aí vai sumir daqui a campanha Essa campanha é dessa música, ó São músicas conhecidas normalmente, tá, gente? Não é música assim que ninguém conhece, não Aí você vai vir aqui nas instruções A única instrução é que você tem que estar no vídeo Então não pode fazer também o vídeo do seu cachorro Um vídeo da paisagem, um vídeo do teto Tem que fazer um videozinho legal, né, gente? E aqui está o valor que eu fiz Em basicamente uma semana com esse aplicativo Eu vou deixar aí na tela a conversão Já em torno de 2.500 reais E eu fiz muitos desses de 1,34 Que às vezes a pessoa vê Ah, mas isso só paga 1,34? Mas é 1,34 dólares Às vezes as pessoas não pensam nas coisas como um todo, né? Ah, mas isso só paga 5 reais? Só paga 10 reais? Só paga 20 reais? Vocês sabem quanto é a hora trabalhada Num salário mínimo no Brasil, gente? É em torno de 5 reais por hora Que o trabalhador brasileiro ganha Então se você fizer várias mini coisas Que te pagam 5, 10, 20 No final do mês vai dar mais de 1.000 reais Eu vou deixar bem explicadinho Eu vou botar daqui a pouco um vídeo Que eu mandei pra minha amiga A Elisa é uma das únicas que sempre tudo que eu falo Ela vai lá, ela tenta fazer mesmo Essa campanha, gente, ela ia pagar 81,31 E eu gravei um pouco da produção Então vamos lá, depois eu volto Vídeo do vídeo Ó, tem mais ou menos meia hora Que eu tô gravando esse vídeo Ele tá com 1 minuto e 57 Acho que daqui eu vou conseguir tirar o conteúdo Que eu preciso pra essa campanha Ó, vou salvar aqui nos rascunhos Depois eu vou editar Mas essa daqui tá pagando 81,31 dólares E esse é um outro que tá pagando 20 dólares Tem algumas aqui que tão pagando 1,34, tá vendo? Mas às vezes você espera que a mesma música tá pagando mais Como foi o exemplo dessa música Jealousy Eu fiz três vezes Eu ganhei 29, a outra 43 E uma dessa de 1,34 Mesma música, mesmo trabalho Eram campanhas diferentes Ó, essa aqui também 1,34, 12 Essas aqui disseram que eu fiz alguma coisa errada no vídeo Foi na primeira vez que eu aceitei as duas campanhas ao mesmo tempo E eu postei o link dessa nessa e o link dessa nessa A campanha que eu tô fazendo era uma de troca de batom Essa menina é a cantora Ela postou esse vídeo como exemplo Botei três batons diferentes Com três blusas também diferentes Vou falar, esse vídeo que eu tô produzindo pra vocês Teve roteiro A ideia do vídeo Edição Pra um vídeo pro YouTube eu demoro umas 5 horas Pra mais pra editar Às vezes demora mais de um dia Porque tem dias que eu não tenho 5 horas de direto E esse videozinho, literalmente Tem menos de meia hora que eu tô gravando Mas assim, tive que arrumar cabelo Botei, troquei roupa Uns 20 minutos que eu gravei o vídeo E agora vai menos de meia hora Uns 20 minutos pra editar 40 minutos Mais de 400 Uma média de 400 reais por esse videozinho Aí tem gente que fala Ai, nossa, mas isso é influência, dinheiro fácil Nesse caso eu vou concordar Mas aí você vai fazer? Levanta e vai fazer também Aproveita a oportunidade Que eu não sei até quando esse aplicativo vai pagar Ele é novo Eu vejo que tem muita gente que não acredita Que acha que é algum golpe, alguma coisa Mas, gente, se for golpe Eu não sei se é golpe Mas que o dinheiro caiu na minha conta Caiu Essa era uma campanha que tinha um roteiro Tinha que trocar Podia ser troca de roupa Podia ser troca de qualquer coisa Foi assim que o vídeo ficou Se vocês quiserem ver como a música Vocês podem entrar lá Essa campanha tava ganhando 81,31 Caso chegasse a visualização De 11.589 no mínimo Eu tive 3.000 visualizações Então você vê que eu não tive muita Tem campanha que eu tive 700 visualizações Até o fechamento da campanha 3.000, 5.000 Não é muito Mas só que com 3.800 visualizações Eu ganhei 57,28 Eu não tava aí no fechamento ainda Vou ver quanto eu ganhei no final Algumas campanhas dependem das visualizações E algumas campanhas não importam Você postou, ela já vai pagar o máximo Depende muito da campanha Por exemplo, com essas de 1,34 Normalmente postou, já recebe 1,34 Tinha 4 campanhas ativas E aí vai atualizando as visualizações E vai subindo o valor E normalmente dura 3 dias, 5 dias Depende da campanha Aí você já recebe Essa música, ó Foi esse vídeo que eu fiz Era uma receita Só deixei a música de fundo Esse vídeo eu tive 5.000 visualizações Com o TikTok eu ganhei nada Mas essa música pagou instantaneamente Assim que eu postei Dizia que ia pagar 67 Assim que eu postei Eu já ganhei 67 Eu vou deixar aqui do lado também Eu fazendo o saque Então você bota o seu Paypal O seu e-mail do Paypal Bota confirmar E aí já vai Cair na sua conta de 1 a 3 dias Recebi mesmo no meu Paypal Eu recebo em dólar, gente Porque eu tenho o Paypal daqui Então eu converto pra euro Depois já converso direto pra euro Que eu gasto dinheiro aqui, né? Essa daqui, gente É uma campanha que pagava 98 dólares E você tinha que fazer um vídeo Fazendo alguma coisa Que normalmente é um trabalho de homem Se você é homem Tinha que fazer alguma coisa Que normalmente mulher faz No homem Aí eu peguei um vídeo bem antigo Que eu nem sabia o que fazer, ó Essa era a música E fazendo as sancas de isopor Dessa mesma música Eu fiz 3 campanhas Tinha uma que você tinha que estar malhando No momento de vídeo 15 segundos 6 segundos Essa dessa jealousy Eu fiz muita também, gente Eu ganhei 47 dólares Eu gravei esse vídeo Literalmente Em 10 segundos Essa foi a minha primeira tentativa Que eu fiz Eu vou só tirar o som Pra não dar direitos autorais Tinha que fazer um vídeo Com o filtro do Michael Jackson Que já é um filtro do TikTok Que você mexe com a sua cara Com a do Michael Jackson Essa campanha daqui Também pagou muito bem Que era também Só uma campanha Você tinha que usar esse filtro E era um filtro assim Tipo Ai, o que que você é? Aí o meu Tipo Deu de bissexual Gravei esse vídeo Uma vez Literalmente Em 9 segundos Eu ganhei tipo 50 dólares 40 dólares Outro vídeo Que eu também fiz Muito rapidinho Foi esse aqui Que eu estava limpando A cozinha de manhã Vi que saiu campanha Já botei pra gravar Usei na campanha Um vídeo limpando a cozinha Ganhei também Acho que esse foi um dos últimos Que eu fiz Que eu acho que eu ganhei 10 dólares Mais 10 dólares 50 reais Gente, 50 reais é um lance Sabe? É bom também a gente ver Assim Ai, o que que eu faço Com esse valor? Se eu fizer 3 desse valor O que que eu consigo fazer? Poxa Eu não tenho como pedir Um japa toda semana Não dá no meu salário Um videozinho Que eu postei ali Que às vezes você posta No TikTok, né? Monetizado Não ganha nada Eu passo o dia inteiro lá Não ganha nada Você achava, gente Esse aplicativo genial E assim Ai você vai falar Mas por que que eles estão pagando tanto? É o que eu disse Muitas vezes as pessoas Ouvem a palavra Marketing digital E ficou muito queimado Por causa dessa coisa De curso que vem de curso Mas o marketing digital Ele não é curso que vem de curso Engloba um monte de coisa E isso é marketing, gente Pode ter certeza Que esse valor que eles estão pagando Vai trazer muito mais retorno Pro artista Pra gravadora Do que se eles, sei lá Pagassem pra música Que tá na rádio Ou como fazer uma música Ser conhecida Então eles estão investindo Em publicidade Em marketing Pra aquele artista Agora eu vou pôr o vídeo Que eu mandei pra minha amiga Ensinando ela a fazer Acho que foi bem explicadinho Bota aceitar Essa só paga um Mas agora Essa semana Só tá aparecendo Esse de um Eu vou fazer Aí aqui vai nos aceitos Esse eu aceitei Só pra mostrar como é Então aí você tem que clicar Em ver As instruções Abrir no TikTok E aí você pode salvar Nos favoritos Só pra te ajudar E você saber Que é essa música Que você tem que usar Se você usar um outro áudio Que seja a mesma música Mas é outro áudio Não vai valer Eu já preparei o vídeo Você pode gravar Esse foi o vídeo que eu gravei Você clica ali Em adicionar a música Vai nos seus favoritos Coloca a música Essa música tinha 29 segundos Então eu já editei o vídeo Já com 29 segundos Aí depende do que a campanha pede A única regra Era que está no vídeo Tá vendo? Às vezes a música tem 1 minuto Se você fizer só com 10, 15 segundos Veja os vídeos Que as outras pessoas Que também usam esse aplicativo Fizeram Que normalmente tem vários Era um vídeo pra uma marca Aí eu marquei a marca Coloquei o código de desconto É só postar O vídeo não precisa gravar E editar na câmera do TikTok Não Pode gravar na sua câmera normal Eu gosto de postar pelo site Então se você tiver no computador Pode usar no computador Ou então pelo navegador mesmo Porque no aplicativo Às vezes dá erro Você põe o link E aí não vai Aí é só fazer o login normal É igual o aplicativo Só que é melhor pra postar Aí é só copiar o link Bota ali em compartilhar Copiar link E colar lá Depois que eu colo Eu gosto de voltar lá no aplicativo E é ver a evolução do vídeo Aí tá vendo que ali Sai de aceito E aí vai pro ativo Como eu tinha acabado de postar Ainda tinha zero visualizações Aí tinha zero Tá vendo? Mas campanha que paga valor baixinho Às vezes você tem uma visualização Ele já vai pagar o valor máximo E as campanhas que pagam valores bem altos Depende um pouco de quantas visualizações que você tem Você vai produzir o vídeo Você vai postar lá Com a música Tem que ser a música Porque eles estão lá no aplicativo E se tiver alguma coisinha de fundo Uma vozinha de fundo Bota o seu vídeo mudo Aí você vai postar Às vezes dá erro no aplicativo Você põe o link E aí não aceita Não começa a contabilizar Então você pode acessar o site Ou do computador Ou como eu faço Pelo navegador do próprio celular E aí eu consigo postar Esse aplicativo não é só pro TikTok, gente Ele também tem pro YouTube Mas vou conversar que eu fiquei com medo de usar No YouTube Eu fiz um vídeo pra uma campanha E eu ganhei 5 dólares, né? Também apareciam vários Só que eu nunca mais loguei Porque quando você entra no aplicativo Você tem que provar que é você Então tem que fazer o login com a sua conta Mas só que o meu celular Viu como um site que não era confiável Pra fazer o login com o YouTube Com o TikTok ele não viu como ameaça E aí eu preferi não fazer mais do YouTube Vamos ver Por enquanto eu tô aproveitando O dinheiro caiu na minha conta, né? Tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês Que eu quero realmente ajudar vocês Não vou falar que vai ser de um dia pro outro Que você vai mudar a sua realidade financeira Com essas mini rendas extras Mas isso em algum momento Pode até se tornar a sua renda principal Então tem algumas dicas que eu vou dar pra vocês Que são coisas que você consegue automatizar Que você vai fazer uma vez na vida Bem feito Com pesquisa Com trabalho Para de ser preguiçoso E aí no futuro É uma coisa que vai entrar dinheiro ali Que você nem vai entrar no automático Meu sonho é aposentar um dia só de renda passiva Coisas que eu ainda tô trabalhando Meu dinheiro tá ali trabalhando pra mim Eu tô só recebendo Mas fisicamente eu já fiz tudo que eu podia fazer quando eu era jovem Agora sobre a história do Anderson Que eu falei com vocês lá no início do vídeo Foi meu amigo Tiago que compartilhou comigo Como é que ele conseguiu ajudar o Anderson Já vou passar o vídeo pra vocês E o Tiago ajuda várias pessoas que querem começar um negócio na internet Tanto vender no iFood Se afiliar a Magalu A Shopee A Shein Então isso é uma das coisas que eu falei pra vocês Tem várias empresas que eu trabalho como afiliado Que às vezes eu me afiliei há 7 anos atrás E hoje em dia Algum post que eu fiz há muito tempo Ainda me rende uma renda Então aquela coisa que eu falei De plantar uma sementinha Às vezes você vai receber Uma renda passiva ali todos os meses Por muito tempo Agora vamos assistir o vídeo dele que ele deixou um recado pra vocês aqui do canal Senhoras e senhores Muito prazer Primeiramente meu nome é Tiago Gomes E fico muito feliz em estar aqui no canal da minha amiga Fernanda Agora antes de tudo De maneira muito rápida Dá só uma olhada nesse depoimento do Anderson Bom, agora eu vou fazer surpresa pra minhas filhas Elas não sabem o que eu tô prometendo aqui pra elas Quase nós não tínhamos condições aí de fazer umas compras no supermercado E hoje nós viemos no grande atacadista aqui, ó Ei Você lembra aquele dia que eu falei? Que vai chegar um dia que nós vamos comprar tudo? Vai lá pegar outro carrinho Mentira Vai lá pegar outro carrinho Hoje vai ser dois carrinhos, filha Nunca imaginei fazendo uma compra aí de mais de 1.500 reais Então é mais de mil reais ou mais de 500 reais Eu fazia a compra de quilinho quando faltava alguma coisa em casa E hoje, através do mercado digital Esse é o resultado aqui Gratidão, Tiago Gomes Você tem noção do quão impactante é isso? E sabe, eu fico muito feliz em poder ajudar pessoas batalhadoras e simples Que precisam fazer uma renda extra Assim como o exemplo do próprio Anderson que vocês acabaram de ver E agora, assim como o Anderson e outras milhares de pessoas Eu vou ajudar você também aí que tá precisando fazer uma renda extra E eu não estou falando de você ficar milionário com isso aqui, tá bom? Então hoje, pra você que acompanha o canal e acredita que 1.500 reais, 2.000 Até mesmo 3.000 a mais já faria diferença na sua vida Hoje eu vou te ajudar Você só precisa seguir as recomendações que eu vou te passar aqui Então é o seguinte, você vai clicar no primeiro link aqui do comentário fixado E você vai me chamar lá no WhatsApp E lá no WhatsApp, eu junto com toda a minha equipe aqui atrás Vamos te ajudar com tudo o que você precisa Te mandando um mini curso gratuito pra você dar os seus primeiros passos E esse mini curso, ele tem 4 aulas super rápidas Onde você vai entender como tudo funciona E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro Ela é 100% honesta e segura, tá bom? E qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com isso Porque é muito simples e eu tenho milhares de alunos por todo o Brasil Todos os meses estão ganhando aí 800 reais, 1.500 reais Até mesmo muito mais do que 3.000 reais trabalhando de casa E o melhor de tudo, tudo isso somente usando um celular com acesso à internet E somente pra vocês que precisam e têm interesse É só você clicar aqui no primeiro link do comentário fixado E me chamar lá no WhatsApp Que você vai receber todas as informações Então vai lá enquanto ainda está disponível E eu te desejo muito boa sorte